E aí, quem fala que é o Gustavo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Beisebol Super. Em 2020, eu estou com muitas ideias de quadros novos aqui pro canal. Eu quero inovar, sempre melhorar, sempre me atualizar aqui pra vocês. E o vídeo de hoje é exatamente isso. Um novo vídeo, o primeiro vídeo desse novo quadro aqui. Bem, basicamente que no meu canal, eu faço vídeos de teorias de mais ou menos 10 minutos aonde eu construo, eu monto uma teoria muito top pra tentar te convencer que aquilo realmente pode acontecer. Mas nesse novo quadro vai ser um pouco diferente. Eu irei pegar duas coisas, dois mistérios, duas coisas que não foram bem exploradas, mostradas no anime e vou tentar explodir a sua cabeça de informações que pode sim ser revelada como verdade no futuro. Mini teorias e hipóteses que vão explicar algumas pontas soltas do anime. E no vídeo de hoje, vamos descobrir como o Bills e o Champa se tornaram deuses da destruição e em qual universo eles nasceram. E a gente também vai descobrir qual é a verdadeira identidade do mestre e do vilão do Jiren. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Os deuses da destruição, diferente dos Kaioshins, são meros mortais que acabaram alcançando o nível mais alto de poder entre todos os outros em seu universo. Esses mortais são escolhidos a dedo por um Shinkan, ou melhor dizendo, um ser da raça dos anjos. Após o destruidor ser escolhido, ele passa por um ritual de assimilação, que torna a vida de mortal dele a mesma de um deus da criação. Isso acontece, pois todos os mortais têm um limite de tempo de vida, dependendo da sua raça, pode durar menos ou durar mais. Se, por exemplo, um humano tornasse um deus da destruição, ele ia ficar no poço por menos de 100 anos. Mas, fazendo a assimilação com o Kaioshin, o humano iria passar a viver tanto quanto um deus da criação, que a gente sabe que vive por milhões e milhões de anos. Ou seja, não iria precisar ficar trocando toda hora de deus da destruição, já que sua vida seria mais longa do que dele como um mortal. Mas isso tem uma consequência. Se um Kaioshin morrer, o Hakai-shin também morre. E vice-versa, se um Hakai-shin morrer, o Hakai-shin também morre, porque a vida deles são a mesma. Outra coisa interessante é que um mortal pode se tornar um deus da destruição de um universo que não é o seu. Ou seja, o Vegeta poderia se tornar um deus da destruição fora do universo 7. Por exemplo, se ele derrotasse o Sidra, ele poderia se tornar um deus da destruição do universo 9, se assim ele quisesse. Então, a única coisa que ele precisaria fazer é derrotar o atual Hakai-shin do outro universo que ele quer se tornar um deus. Sendo assim, mais de um mortal do mesmo universo pode se tornar um deus da destruição em universos diferentes. Como foi o caso do Bills e do Champa. Ambos são irmãos gêmeos, nasceram no mesmo universo, no mesmo dia, no mesmo planeta, que são deuses de universos diferentes. E pra saber qual é o universo em que eles nasceram, basta a gente seguir o raciocínio lógico. Esse é o raciocínio básico aqui. Se ambos disputaram pelo cargo de deus da destruição, a gente teve um vencedor. E a gente sabe que o Bills é cheio de contar vantagem pra cima do seu irmão Champa. Então dá pra saber que o Bills é mais forte que o seu irmão. A própria Vado já falou isso. Sendo assim, um possível antigo confronto, o Bills deve ter sido campeão pelo cargo de deus da destruição. Ou seja, ele assumiu o papel de destruir do universo em que ele morava. E o Champa foi obrigado a ir atrás de outro universo. Chegando assim no universo gêmeo do universo em que ele nasceu, o universo 6. Então, Bills e Champa nasceram no universo 7. E atualmente ocupam o mesmo cargo, só que em universos diferentes. Nós somos gêmeos. E somos deuses da destruição. Então fala pra mim, por que a gente não se dá bem? Outra coisa que não foi muito bem explorada foi o passado do Jiren. A gente sabe que toda a sua família foi assassinada, a sua cidade foi destruída, os seus amigos morreram e toda a sua raça foi aniquilada. E isso aconteceu quando o Jiren não estava na cidade dele. Jiren era uma criança, então bem provável que ele não ficou muito tempo fora da cidade. Ele ficou um pouquinho brincando no bosque, na redondeza ali. Mas não durou muito tempo, porque ele é uma criança, né? Ou seja, é bem estranho o vilão ter atacado logo quando o Jiren não estava na cidade. Como se aquilo tivesse sido planejado. Outro ponto interessante é que o Jiren chega a tempo de ver o vilão matando seus pais. E se o vilão tem todo esse poder, ele no mínimo consegue sentir o ki das pessoas. Então, logicamente, ele percebeu que o Jiren estava ali observando. Mas mesmo assim, não matou ele. Matou todo mundo, todas as pessoas da raça do Jiren, mas não matou o Jiren. Ou seja, o cara deixou o Jiren vivo de novo. E do nada, aparece um cara que supostamente salvou o Jiren e posteriormente o treinou. E esse cara acabou sendo assassinado pelo vilão posteriormente. E não foi só o mestre do Jiren que morreu, foi todos os coleguinhas do Jiren também. E novamente, o único que sobrou foi o Jiren. E até hoje, o Jiren não encontrou esse vilão. E o seu maior desejo é trazer o seu mestre de volta. Mas é muito estranho o Jiren ter ficado vivo todas as vezes em que o vilão apareceu. Até o seu mestre, que supostamente era o mais forte, morreu. E isso tá muito estranho. É como se algo estivesse sendo planejado. Bem, na minha visão, é algo bem parecido com o que aconteceu no anime de Naruto. Onde o Itachi matou todo o clã dele e deixou só o seu irmão vivo. Então, é bem estranho o Jiren ter ficado vivo diante de tantos ataques, assim, a todos que estavam ao seu redor, cara. Então, alguma coisa está sendo planejada envolvendo o Jiren. E uma coisa que seria bem interessante se ver, e que é, sim, bem possível, é o mestre do Jiren ser o próprio vilão. Aonde ele teria forjado a sua própria morte e seria, cara, o maior plot twist de Dragon Ball Super. Porque, tipo assim, o cara que o Jiren quer mais matar seria a mesma pessoa que a pessoa que o Jiren quer mais trazer de volta à vida. Então, seria uma coisa bem interessante se ver numa próxima saga. Então, se você gostou dessas mini teorias aqui, pra fazer você pensar sobre o assunto, sobre esses pontos, pontas soltas do anime. Ah, dê seu like e se inscreve no canal. A meta pra continuar esse vídeo aqui é de 3.500 likes. Então, eu conto com vocês. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus